Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês um kit, é um kit completo pra ajudar vocês nas filmagens, tanto com máquina digital, quanto filmador, quanto o seu próprio iPhone e o celular. Bom, no iPhone 4 já vem essa case, tá, essa case que você pode colocar no iPhone e já vem pronta aqui ó, iPhone 4, né, juntamente com essa case também vem uma lente de aumento, ok, vem uma lente de aumento, você pode usar ela ou não, não importa, tá, mas essa lente aqui ela aumenta até em 40 vezes, começa com 10 vezes, chegando em 40 vezes, tá, essa lente você coloca aqui no iPhone, ó, na case, né, desculpa, coloca na case, mas isso eu acho que vocês já devem ter visto, bom, tá aqui o iPhone pra filmar com lente de aumento, então ela pode aumentar até 40 vezes, mas o que é mais importante pra quem utiliza carabina de pressão ou Airsoft, é outra coisa, ó, vem com um, 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 tripézinho, né, pra filmagem, no qual você pode colocar também, eh, máquina digital, ok, ó, pra girar, ok, né, pode colocar aqui pra girar, ó, máquina digital ou esse outro suporte, mas vou tentar ser mais rápido aqui, vem também com esse outro suporte aqui, que você pode colocar, esse suporte ele gira pra vários lados, você solta, pra lá, pra cá, eh, gira assim, basta você puxar, ele vai girando, mas que é interessante esse aqui, é esse aqui, ó, esse suporte, você vai abrir, colocar na sua bonita aqui, vamos lá, ó, vai girando, 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 ok, chegou no ponto que travou, aperta, tá bem firme, não vai cair, se você quiser colocar sua máquina digital aqui em cima, você já pode colocar direto aqui, não tem problema algum, se você quiser colocar sua máquina digital ou sua filmadora, você pode colocar aqui, mas se você quiser colocar o iPhone, o iPhone já vem com outro suporte aqui, né, já vem com outro suporte aqui, e você pode utilizá-lo, ó, isso aqui tem um suporte pra iPhone, olha só, ok, aqui você trava, travou, você pode colocar tanto o iPhone, olha só, deixa eu apertar bem, você pode colocar o iPhone pra filmar, e com o próprio iPhone você pode dar zoom, onde você quiser, onde desejar, e ele gira, praticamente 360, pra cá, tá, ó, pra lá, pra cá, e com o zoom do iPhone. Mas se você não tem um iPhone e quer usar um celular normal, também dá, você coloca um celular normal aqui, ó, também dá. Não quer usar o celular normal, solta, coloca a sua máquina digital, aqui, né. Outra coisa, não quer também, não quer colocar esse apetrecho, não quer colocar isso, tem esse outro trilho que é de 20 milímetros, funciona da seguinte maneira, tá, você vai colocar aqui, ó, trilho de 20 milímetros, ó, e vai apertar aqui. Por que tem que ser com a chave? Porque tem que ficar bem firme, pessoal. Tem que ficar bem firme. Porque ele não vai mexer, tá. Ok. Apertou. Esse aqui é um trilho pra 20 milímetros, então você pode usar, usar soft ou nas carabinas de pressão mesmo, sem problema algum. E aqui você fixa o seu iPhone, ó. Ok. E aqui você vai prender, se fosse trilho aqui de 20 milímetros, pra você até filmar ou coisa parecida. Bom, espero que tenham gostado. E é isso aí, meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.